Eu acho que agora tá bom, nem vou mexer mais não. Sabadão, bora voar. Aqui o Birgão voando o stick. O dele agora. Não tá filmando lá não, né? Lá em cima. Tá parado? Ou tá filmando? Tá contando no meio ou não? Tá. Não, mas lá dentro, lá no seu stick. Você tá filmando lá? Não, lá não tô não. Tô contestando. Se você quiser abrir o zoom dele, é só deixar na frente dele abrir com ele e ele abre. Uhum. Tô dando filmado no meio, pra ele ficar bem simples do atuó. Ex½?", né? Ex½%, mais. Tchau, tchau.